é beleza que fala com vocês é o wessler e hoje galerinha hoje eu boto mais um vídeo pra vocês people blocks e hoje galerinha estamos jogando a live toppia sim eu estou nesse mapa porque uma inscrita me pediu pra me testar o meu celular nesse servidor a live topia, quem mentiu? quem mentiu foi a Samela topia, Samela topia 23 seu nome tá aparecendo ai na tela quem ouvi, beleza? ela que pediu pra mim testar este servidor aqui testar o meu celular neste servidor então a pedido ta ai, to testando e mano ta rodando vizinho e a ponto que eu vou conhecer um pouquinho como é que é esse jogo eu não conheço esse jogo galerinha então, quem joga a muito tempo esse jogo, comente ai o que da pra fazer nele, beleza? mas pelo que eu vi é roleplay, da pra fazer um rp que nem o book haver, por ai, beleza? então espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje e detalhes, se vocês curtirem o vídeo, eu peço como sempre galerinha, deixa o likezinho tão gelante e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra receber muitos vídeos novos estamos rumo agora galerinha, aos 800 inscritos meu canal já bateu a metade da inscrição que é 650 e agora estamos rumo aos 800 então compartilhe pros seus amigos que eu estou rumo aos 800, beleza galerinha? estamos juntos e vamos começar aqui, beleza? bom, vamos ver aqui ó, os comandos aparentemente o botão é esse aqui eu não gosto desse botão, deixa eu ver aaaaah, tem que ser com este aaaaah, eu estou mais acostumado galerinha com aquele analógico da Royale High ok, esse aqui não estou muito acostumado não nossa também a Elza está... nossa onde é a Elza? não mano tanto é que já veio assim não não, primeiramente vou trocar essa roupa aqui eu vou botar a ser como eu estava antes ah, dá pra comprar com robux, legal mas mano eu vou tirar essas roupas primeiramente tirar as roupas, tá? aqui em shorts eu vou ter que não, esse aqui é shorts? sapatos? não partes inferiores queria deixar como como padrão da personagem ah, aqui tem uns... expressão vou deixar esse aqui, se eu não me engano os cabelos mano, dá pra fazer até a Ana aqui já que essas tranças são dela no caso, eu vou deixar a original, acho mas eu tô vendo aqui galerinha deixa eu ver o que que eu... eu acho que eu vou deixar desse jeito que eu vim galerinha é eu vou ter que corrigir aqui galerinha deixa eu corrigir a minha bonequinha peraí alterar para... alterar para... aí mano eu nem sabia que eu ia ter que cortar na edição mas não posso voltar a alterar o avatar ah, pode crer agora sim, bem melhor bom temos mensagem de boas olha só como tá legal esse jogo galerinha o botão de pulo não fica aqui agora ele é bem aqui nossa meu deus aqui temos vários rostinhos deixa eu ver se eu colocar esse aqui vai trocar? troca hum legal isso de princesa mas não vou deixar esse aqui Rua Tópia tem uma mensagem aqui em comemoração à Live Tópia antiga 2 milhões de jogadores queremos enviar a você um presente especial aproveite agradecer o seu apoio ao time Live Tópia e esperamos que você continue gostando do jogo felicidades ah, legal presente que isso que isso eu só tô começando o jogo temos casas nossa avatar essa aba que eu conheço inventário temos mano esse jogo parece mais completo que o Block Heaven que isso fundação são ah, tem mapa rapaz veículos, opa veículos, mano vou pegar um por mim vou comover pode ser esse aqui mesmo será que a da spawn deu? trancar deixa eu ver ah os gráficos do jogo galerinha tá no máximo eu tô vendo aqui ó, como é que é esse jogo aparentemente é igualzinho ao deixa eu falar ó o Block Heaven dá pra pôr música, beleza eu não vou pôr porque dá copyright aqui em meus vídeos posso... que que é isso? ah, eu tirei o carro, não deixa eu pôr de volta não é posso... travar deixa eu ligar a lanterna olha que da hora galerinha buzina? ah, tem com down estrelinha esse aqui é o triângulo aquele que usamos muda de cor mudar de cor eita que isso? mano o carro pulou deixa eu pular aqui ó temos animações um concordar concordar olha só celebrar, torcer que isso? mano esse jogo é completo aqui tá os pacotes aqui tá os pacotes nossa eu vou ter que comprar esses pacotes mais pacotes que precisa de Robux nossa senhora eita eita legal e isso aqui? e isso aqui? isso aqui é festa legal e isso aqui? nossa, é controle muito ruim, sério, de controlar esse carro ai vai mal bate mano deixa eu ir devagarzinho nossa mano, ele tem que ser no teclado mano só tô dando uma conferida aqui ó mercado com vários itens ah aparentemente galerinha é um rp eu não tenho ideia de rp ainda porque tem que criar aqui ai ai deixa eu passar pra cá nossa tem um lugar ali ó japonês deixa eu ver eita eu teleportei pra um local aaaa japonês japonês liberdade que da hora só tô conhecendo o jogo galerinha já que eu não conheço tem isso aqui que não sei o que que é mas tá bom ó, eu deixei os gráficos no mínimo pra ver como é que é galerinha e aparentemente o que diferencia não tem tanta coisa o que diferencia é aquilo ali ó veja hum mas literalmente o jogo roda bem lisinho até com os gráficos no máximo vou pôr no máximo pra vocês verem ó, tá no máximo agora dá pra ver a renda e distância deixa eu ver essa loja aqui funções deixa eu clicar aqui em funções ah, vendedor veio um emblema também opa que isso? zoológico fazenda estação tópia base e foguete lego city mano o jogo tá completo o jogo tá completo ah não, mano castelo do que não, eu vou deixa eu teleportar pra lá que isso? tá carregando oh, mano temos o cratelo castelo dá pra entrar aqui? não, não dá tô tentando correr o máximo mas eu acho que não dá pra correr tanto como é que eu acesso aqui? só que eu tenho que clicar aqui, ó ah, exatamente eu tenho que clicar hum tem como acessar sim é só eu clicar na porta deixa eu ver ah ah posso fazer um check-in aparentemente é o castelo que mais parece um hotel um castelo de hotel que isso? mano o jogo tá bom e depois de em off eu testo junto com outras pessoas poxa eu não consigo abrir nossa ah tem que fazer check-in ah é que eu tô só mostrando eu não conheço tanto o RP quem tiver alguma ideia aí ó de fazer um RP deixa aí nos comentários galerinha eu vou tentar fazer mas pra mim fazer RP eu vou ter que precisar de estante pessoas aí consigo abrir aqui? consigo sim ou o que que é isso? ah é um salão de dança no caso aqui não tá rodando dança tô capiando nossa a fleca, fleca ficando ah aqui é um salão de dança não dá pra mim explicar tem que ter mais que uma pessoa mano o outro lado abre? abre legal aqui ó aqui são as torres eita saí sem querer legal deixa eu subir aqui ó pra ver o que tem no topo mas é nada é só só um local de observação agora amanheceu legal só tô mostrando isso aqui galerinha galerinha eu quero fazer uma pergunta vocês querem que eu explore mais os locais aqui ó conhecer um pouquinho os locais por aí? por favor comente beleza? eu posso mostrar aqui em um vídeo mas só tô aqui só pra testar esse jogo já que minha inscrita pediu aí nos comentários você pediu tá aí ó e pra mim o jogo tá rodando bem lisinho o galaxy 34 5G tá conseguindo aguentar bastante esse jogo beleza? tá top demais mas esse foi o vídeo de hoje galerinha espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo isso aí é só um vídeo de teste lembrando se vocês quiserem mais desses vídeos assim ó testando comente aí e também comente qual lugar vocês querem que eu testo beleza? que o meu galaxy a 34 5G consegue aguentar esses gráficos no máximo e tudo mais beleza? é isso aí bom se vocês curtirem não esqueça de deixar aquele likezinho congelante e também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações galerinha o monstro se sente inscrito pra chegar nos versamentos beleza? então é isso aí muito obrigada acompanhando então de vocês eu sou o Wesley e esse é o meu canal galerinha e eu fui tchau galerinha até a próxima tchau tchau